Fala galera, aqui Daniel Firmo e olha a humilhação de que eu voltei gente, ó Conhece aqui esse teto? Vamos ver quem vê os vídeos do canal aí vai saber, hein? Aonde eu estou? Aonde será que eu estou? Vamos lá? Só para vocês saberem, estou mostrando o teto aqui primeiro Veja só, essa escadaria, tá meio escuro né gente? Porque vocês vão saber o porquê da escuridão, tá? Mas vocês vão saber, vamos voltar aqui para o teto, tá? Só mais uma dica, ó Algumas cadeiras Um altar Veja bem o altar gente Aonde nós estamos? Sim, estamos novamente na cripta da Catedral da Sé Onde estão sepultados, né? Bispos, né? Padres, pessoas importantes da igreja e também da história de São Paulo Vamos lá? E tem também aqui, tem aqui a participação aqui de um grande amigo que está aqui com a gente hoje, hein? Tá? Beleza? Depois eu vou estar mostrando ele aí para vocês Beleza? Galera, olha que legal isso daqui, gente São trinta e dois, tá? Ou melhor É, trinta e dois túmulos, né? Entendeu? Com dezesseis ocupados A cada brasão que você fez aqui, ó É o brasão representando a ordem que ele servia Né? Que seria, né? Que a ordem, né? Então vem dali aqueles laços ali em cima, ó Né? Esses lacinhos aqui Depois eu vou estar explicando para vocês o que significa Pode ver que tem, ó Ali, ó Tem um, dois, três, né? Não sei se dá para ver Mas eu vou mostrar ali certinho para vocês, tá? Então Vocês vão entender o porquê disso Mandando-os um milhão de vida Tem Cardão Eu já fui até Teófilo Otome Divisa com a Bahia ali, ó Minas Vixe, filhão E lá tem coisa pra caramba, viu? Não sei se dá para ver Queers, filhão Queers, filhão E aí Queers, filhão E aí Obrigado. Obrigado. Só esquece que a gente vem visitar Criptos, mas essa igreja é de quando? Em 1913, o início de sua construção. Certo. Inauguração, 54. 54. E aqui, ela estava falando para mim, explica para a gente esse túmulo. Esse túmulo é dedicado ao cacique de Rissá, que é o primeiro cidadão batizado em São Paulo, católico, que fez aliança concreta com os jesuítas. E o que me deixou de entrar aqui na pequena vila de São Paulo? É um filme, claro. Os seus récordes locais foram trazidos em 1930. No esquife do Tibilissá, consta, cacique de Tibilissá e companheiros. Então, aqui na Oca, ali onde era o mosteiro de São Bento, está sendo narrado até a vida dos índios, como era. Então, aqui está simbolizando a vida dos índios, é isso? Isso mesmo. Onde é o mosteiro de São Bento, atualmente, era a tábua do Tibilissá. Onde ele morava, é isso? Ele morava. Ele doa aquela região para fazer com o mosteiro. Eu quero visitá-la também. Ele morre em Douro, com 94 anos, recebeu os sacramentos, foi velado e cuidado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu só fiz isso. E se o pessoal quiser vir visitar, o que tem que fazer? Comprar o ingresso na secretaria ou na loja, atualmente em 2023, 10 reais e pode visitar, 40 minutos, a vontade. Esses pulos são um dos primeiros bispos da catedral da antiga igreja da Sé de 1745. São três bispos em ordem cronológica de data de falecimento. Então, o primeiro falece em 1748. Não existia nada de catedral. Ele foi transladado para aqui na ocasião da inauguração da crítica. Foi em dezembro de 1918 que trouxeram eles para cá. Repare que está tudo escrito em latim e o nome dos três, por acaso, está na segunda linha. Então, fica fácil de encontrar. Dom Bernardo Rodrigues de Nogueira. Entendido. E já para a direita aqui? Sim. Aqui é Dom Frei Antônio da Málaga de Deus Galvão. Todos os portugueses da Ilha da Madeira. E o terceiro? Aqui do lado, Dom Frei Emanuel da Resolvição. O reino de Antônio. O latim é a língua da igreja católica. Falava do padre, a igreja escolheu para se comunicar com Deus. Entendi. E esse do lado direito? Em homenagem ao regente do Brasil, o regente feijó, o padre do professor, o regente feijó. E para quem não sabe quem é o regente feijó? O regente do Brasil, enquanto Dom Feijó II era criança. O regente feijó, o regente feijó, do Brasil. E ele está enterrado aqui? Ele foi transladado para cá. Em 1943, o artista de São Paulo, José Cossê, fez essas estruturas de bronze, de tamanho real, ou regente, com a vestimenta de padre. Ele era sacerdote. Ele era sacerdote, então? Abre primeiro, depois se mudou com a política, depois do Brasil república, ele foi ministro da justiça, senador, deputado para São Paulo. Não sabia. Então está aqui, gente, é um tamanho real. Ele foi prior na Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, que é aquela igreja antiga que fica ao lado do Pouco a Tempo Céu. Maravilhosa. Tem uma igreja que fica do lado, desculpa, tem um cemitério que fica do lado do cemitério da Consolação, que é a terceira... É esse. É o cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Olha lá, você está vendo? É onde nós somos. E lá pode visitar? Pode. Estão todos os irmãos terceiros sepultados lá. Então é o mais bonito de São Paulo. Nós estamos lá... O nome dessa Venerável Ordem é essa, que nem o nome do Escritor, essa de Queiroz. Certo. E eram velados no século XVIII, então. Isso mesmo. Ano 1700, vistos, reis, pessoas importantes, né? É de 1,63m por 1,80m, sem caixão, detalhe, sem caixão. Não existia caixão nessa época. Não existia caixão, então o corpo ficava vincendo direto. Diretamente vincendo. Tem umas caldinhas. E aí, senhor, você falou, vamos mostrar as passagens de Venerável. Olha isso. Gente, aqui, vocês devem estar escutando uma voz aí que está falando aí. Vocês já devem desconfiar quem está aqui junto com a gente, né? Eu não vou mostrar ele, eu vou mostrar só no final. Só no final. Que aí eu vou estar mostrando quem que é esse nosso amigo que está aqui com a gente, hein? Tá certo? Tá certo? Trinta e dois tubos no total, catorze ocupados, treze limites. E eu vou mostrar pra vocês um tubo vazio. Tem um vazio? Tem. Você está brincando comigo. E a gente vai poder ver? Vamos ver. Gente, com exclusividade, presta atenção. Esse é o passeio, hein? Tem um vazio. Nós estamos, gente, exatamente embaixo do altar principal da Catedral da Sé. E nós vamos ter acesso agora a um tubo vazio, gente. Olha isso aqui. Olha, pra vocês verem, gente. A estrutura original em pedra tem já 104 anos. E esse tubo tem 104 anos. Esse tubo tem 104 anos e está esperando. Olha, um detalhe interessante. Entra lá. Eu vou te mostrar a cruz no alto. Olha, gente, só pra vocês entenderem. A posição que a pessoa que vai ficar aqui, ela fica na cruz. Essa é a visão dela. Olha o capricho. O capricho. Excelente, excelente. Então, nós entramos dentro do tubo, é isso? Muito bem. Mas, está com o mundo, né? Já estou, opa. Gente, olha só que interessante isso daqui, ó. A Luciene aqui, ela vai estar explicando pra gente o que que significa isso aqui, né? Vamos lá, Lu. Então, pessoal, esse daqui é o brasão do Dom Cláudio Unes. Ele era cardeal. Como é que nós sabemos quando é um cardeal? Do chapéu, que representa Cristo, a cabeça da igreja, seguem umas cordas, que são os filhos de Deus, ligado ao nosso Senhor, nós. E os pompons, a hierarquia. Um, diátono. Dois, padre. Três, pompons. Bispo. Quatro, arcebispo. E ele era cardeal. Cardeal, né? Sim. Legal. Esse brasão aqui, seria o quê? A escolha de vida dele. Quando ele, como era padre, foi nomeado bispo, ele escolheu todo esse desenho dentro do brasão. Por exemplo, ele era franciscano, então ele optou por colocar a cruz de São Francisco. E colocou esse lema episcopal em latim, somos todos irmãos. Nossa. Cada bispo escolhe o seu brasão. Cada bispo vai escolhendo o seu brasão. Cada bispo escolhe o seu brasão. Muito interessante. Gente, isso daqui vocês estão vendo hoje aqui no nosso canal, tá? Vocês vão ver aí quem que é o nosso convidado especial. A Luciene também tá com o canal no YouTube, né, Lu? Sim. O Passeios da Lu. Passeios da Lu. Lu, é pequeno, mas vai se tornar grande imensamente, porque você é uma profissional excelente, explica muito bem. Já estive aqui uma vez, você sabe disso. E voltei, tanto que até trouxe, né, uma pessoa aí e tudo. E sucesso pro seu canal. Nós vamos estar divulgando o seu canal lá no nosso, tá? Depois vocês voltam pra ver como ele vai estar. Sim, porque é legal até, interessante. Uma coisa que eu quero perguntar. Que nós percebemos que aqui tem uma foto com papel e esse adesivo. Mas vai ficar igual os outros ali? Vai ser feito um medalhão. Um medalhão. Gente, gente. Mostrar aqui o brasão. Gente, depois vai ser assim, ó, que vai ficar, ó. Vai vir o brasão com a imagem dele, né? O rosto dele. O rosto dele. O que é que o artista vai fazer, né? A bíblia, aí você vem aqui filmar. E aqui... Vai escrever alguns dizeres sobre a vida de Dom Cláudio Luiz. E o brasão de Dom Cláudio vai ser colocado lá em cima. Nossa, gente. Ali em cima, né? Que vem, né? É. Esse daqui não tem. Mantiveram o layout original em pedra. Mas o Dom Cláudio, pode mostrar lá, já tá o espaço pronto. O espaço pronto que vai vir. O espaço prontinho. Muito interessante, Lu. E vamos voltar aqui muitas vezes mais. Porque tem muita coisa pra mostrar ainda daqui da cripta. E muita coisa também da catedral, né, Lu? Vamos estar marcando outro dia aí. Estaremos aqui de volta aqui. Que a Lu vai mostrar muito mais coisa com a gente. É do Instagram. Guia Luciane Moraes. Aí, ó, gente. Tá aí o Instagram. Como é que é? Moraes. Moraes. Isso. Top. Lu, brigadão, viu? Vamos lá dar uma voltinha aqui pela catedral. Pronto. Eu vou fazer parte aqui. Hã? Pronto? Canto. E você tava falando pra mim, aonde é o local exato da pedra fundamental? Nós estamos embaixo do altar. O altar maior aqui em cima. Certo. E a pedra fundamental da igreja vem aqui embaixo. Aqui é o centro dela. Isso. Então, aqui foi lançada a primeira pedra do início da construção da obra, em 29 de junho de 1913. Então, o dia de São Pedro. Foi exatamente o dia de São Pedro. O que é? Foi bem simbólico. Exatamente. Eu tenho 110 anos. 110 anos, gente. Então, se você vier visitar a crita, a pedra fundamental vai estar aqui, ó. Nessa rosa dos ventos, de frente ao altar. Muito bem. Muito obrigado. Será marcado, com certeza. Fica tranquilo. Se você quer ver alguma coisa, eu lembrei. Se você quer entrar. Agora não. Pode deixar. Agora não. Hora pra chegar no hotel. Daí eu pego Wi-Fi. Que nós estamos andando desde, sei lá, daqui a hora. Eu tô parecendo peregrino já. Se eu tivesse em linha reta, nós tivéssemos lá na varinha. Isso, ela não pode tocar, tá? Eu tô��ido. Eu tô nem na minha reta, eu tô tentando peregrino. Isso, ela não pode tocar. Eu tô tentando peregrino. Se eu tivesse em linha reta. Eu tô tentando peregrino. Existe uma coisa que é você explicar Baseada em fatos Existe uma coisa que é você explicar Em fatos e sentimentos Que é diferente da história Que é diferente da história Existe uma coisa que é uma coisa que é diferente Continua assim Dormen Galera Ó Top o vídeo Vocês viram a Luciane lá O tempo todo vocês ficaram escutando a voz De alguém que estava do nosso lado E eu vou mostrar aqui Vou revelar quem que é essa pessoa Olha só quem está aqui com a gente É eu pô Carlão do Lugares da Nossa Região Cara Só venha Venha fazer essa visita que eles fizeram aqui Eles me trouxeram aqui Inclusive eu queria agradecer muito ao Vini Agradecer muito ao Firmo Cara O Vini está aqui do lado Que experiência diferente que é aqui É muito gostoso Venha fazer essa experiência Legal né Inclusive acho que a gente vai marcar aqui o contato Vamos Opa Vamos Vamos sim Vai ter um retorno aqui ainda né Carlos Vai Se Deus quiser nós vamos estar retornando aqui Carlão Eu te agradeço muito por estar aqui junto com a gente Valeu mesmo Mais uma vez aí Junto com nós Fazendo o vídeo Tudo Espero que você tenha gostado Foi muito bom Desses dois dias que você passou aqui em São Paulo Aqui com a gente Foi muito bom Andando pra caramba né Carlos Nossa cara A perna minha sola do pé está doendo muito Vamos daqui até a Bahia Se você estivesse em linha reta Eu chegava na Bahia com certeza Chegava na Bahia né Chegava Gente Muito bacana Muito legal Então Para vocês que estão aí Um abraço para todos Valeu galera Tamo junto Beleza E até o próximo Valeu Beijão no coração Valeu Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma